Em primeiro lugar é dar as boas-vindas a todos os alunos que escolheram a Universidade de Évora nestas candidaturas deste ano, 2018-2019. Nós consideramos que a Universidade teve um bom resultado, a nível nacional também houve um bom resultado, apesar da diminuição do número de candidatos, nós tivemos um aumento de 2,5% no número de colocados em relação ao ano anterior. Principalmente temos 86% dos alunos colocados em primeira opção, o que eu acho que são alunos que realmente queriam vir para a Universidade de Évora, esse é um resultado muito bom, e penso que nas outras fases iremos completar as vagas iniciais que tínhamos. O concurso de estudantes internacionais também funcionou muito bem, nós temos todos os anos vindo a aumentar o número de estudantes internacionais, este ano tivemos 104 alunos internacionais já inscritos e, portanto, já matriculados, e, portanto, os resultados têm sido bastante favoráveis. Eu acho, além disso, que a diminuição do número de vagas na Universidade de Lisboa e Porto e o aumento do número de vagas nas outras universidades funcionou bastante bem, portanto, apesar da diminuição do número de candidatos, tal como eu já disse, estas universidades no seu conjunto aumentaram praticamente todas o número de alunos colocados, o que eu acho que é bastante positivo. Portanto, dar mais uma vez as boas-vindas a todos os alunos aqui à Universidade de Évora, espero que passem cá um bom período da sua vida e que saiam de cá com a formação que desejam. Muito obrigada.